Para quem não sabe, este é o Paulo, podes fazer uma pequena apresentação de T, se quiseres. Olá, sou o Paulo, apresentação breve. Para quem não conhece, o Paulo já é um amigo de longa data, está emigrado, mas é de cada ilha também. Já, já, já te conheço há 50 anos. Há 50 anos, a gente já somos as copas de carassas. A pergunta que eu tenho para ti, Paulo, é há quanto tempo tu saíes de cada ilha? Já, deixa eu ver, já faz 10 anos. 10 anos já estás fora da ilha? 10 anos que tu emigrei a viver no Rainha Noite. E qual foi a maior razão para teres feito esta ameaça de saíres de cada ilha e ires para fronteiras e mais além? A mesma oportunidade, porque, claro, o Rainha ainda é um... Eu não gosto de dizer a palavra desenvolver, mas é uma área que tem mais pessoas e que tem mais oportunidades para estudar e para a universidade e para fazer cursos diversos também. Especialmente tem mais oportunidades na área criativa. E isso foi a minha razão. Qual é os sítios que tu sentes mais saudades da Madeira? O que é que tu sentes mais saudades da Madeira? Bem, primeiros sítios, Fuchel, claro. Eu sei que vou achar lá a capitela, mas pronto, eu cresci, ele vai da Fuchel. Sim. Minhas primeiras mãos, eu sempre ia dar uma volta com a minha Pá Fuchel. Até que eu adorais de ir ao Porto de Neus. Porto de Neus. Eu adoro Porto de Neus e a Porto de Neus de Seychelles. O Santo da Serra, eu me lembro do meu pai todas as semanas, durante o fim de semana, a gente ia sempre ao Santo da Serra. Era um pãozinho com choro esse, um bolo de coco e de coisas. Dá-me só doutes para as pessoas que eu deixei aí. Sim. Porque tenho saudades de, às vezes, da vida, porque eu acho que os madarienses, comparados com os ingleses, são pessoas com mais paixão e mais relaxadas até. Por exemplo, durante o verão, queres ir para um café da minha zona e posso ir até a Praia Formosa, estar ali à beira do mar, despertar do café. Tenho saudades de a minha visão ser dominada pelo oceano. Porque eu moro em Northampton, que é ficamente na terra. A Praia mais próxima é duas horas de carro. Pois. E pronto, tenho saudades desse. E pá, só tenho de te agradecer e espero que no Natal estejas cá. Espera, espera, espera. Vejo fazer o intro. Estão a assistir LC Flash. O que é que eu quero fazer primeiro é, a quanto tempo estás fora da Ilha da Madeira? Bem, bom, pessoal. Estou saudade. Estou muito rico, podem ver. Estou aqui emigrado 5 ou 6 meses. 5 ou 6 meses. 5 ou 6 meses. Yeah. Estou a gostar muito pouco de Jersey. Conceito os lugares sem pais e ágiles. A segunda pergunta que eu tenho para ti é, o que é que sentes mais saudades da Ilha da Madeira? Bem, a Ilha da Madeira sempre mais falta dos paisagens e os amigos. Queria uma coisa, tipo amigos, convido com eles desde pequenininho. Sim. E pá, pode querer uma falta que faz a todos, não é somente. Isto está emigrado, mas nunca falta. Isso é verdade. Os paisagens da Madeira são grandes. Também não é igual. Paisagens da Madeira é uma coisa bem ampla. Como podem ver, tudo começa por uma mudança. Uma vida melhor ou um sonho a alcançar. Sair da Ilha da Madeira, para muitos, é um passo difícil e para outros, um passo mais fácil. Abraçar uma nova cultura e se adaptar a um estilo de vida fora da nossa realidade. Por mais sentimos que a nossa vida está num rumo certo, mais cedo ou mais tarde, a saudade de casa começa a se fazer sentir. Valorizamos cada memória da nossa ilha que chamamos de paraíso. O nascer do sol nas nossas montanhas nos faz sentir livres. A nossa cidade percorrida pelo mundo. O nosso verão com praias nunca vistas iguais. E um pôr do sol que faz a nossa ilha a melhor ilha do mundo.